Música Foi assassinado na tarde desta segunda-feira na cidade de Cajazeiras Marcos Pereira da Silva, mais conhecido por Marcos Aleijado 43 anos, vítima de tiros de arma de fogo Ele morreu no local A vítima estava bebendo o isque na calçada da sua residência Na rua Joaquim Abelho Abrantes, bairro do Fildesco Próximo a praça do Ronaldo Cunhalinho O SAMU foi acionado para o local O médico do SAMU, Pablo Leitão, informou que a vítima já estava em óculos Ele disse também que o homem foi atingido por vários tiros Só na cabeça, possivelmente, mais de quatro projetais de entrada A polícia militar e a perícia foram acionados Ninguém foi preso O corpo da vítima será encaminhado ao IML de Pax, na cidade de Pax E o am Decídio foi acionada à mí, porque ele colocou de uma Road Fildesco Continua a rival out então possivelmente, pra vermelho Muita Hum... Não, 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 não... Pra... Checamos que a vítima está com o outro, como é de praxe e o protocolo está com o outro, está certo? Então é deixar para que a perícia agora possa fazer a contabilização e ver a questão de como foi o fato e levar para a EME. Muitas, pelo que a gente consegue visualizar. Só na cabeça, possivelmente, mais de quatro projetos de entrada, lesão, doença e futebol. Quando chegamos, já foi constatado o outro, infelizmente, agora. É precoce, porque a população é com a Polícia Civil. O que nós podemos adiantar é que encontramos um cenário que já está aqui no bairro Pio X, mais precisamente na Rua Joaquim, havia, quando fomos acionados pelo Copom, dando conta que havia ocorrido aqui no setor de espada de arma de fogo. E aqui chegando, a gente encontrou o senhor Marcos Pereira, uma característica de quem tinha sido alvejado por espada de arma de fogo. De imediato, a gente isolou o local e acionou a equipe do SAMU, que aqui estando, quando constatou o óbvio, de imediato, a gente também acionou a Polícia Civil, que já se encontra no local, o delegado já se encontra no local da sua equipe. O isolamento da área foi feita e, a partir de agora, o trabalho de perícia civil vai colher nesse local, no cenário do crime, algum vestígio que possa possibilitar chegar até os autores desse crime de homicídio. As informações iniciais que a Polícia Militar acolheu aqui no local, já nos possibilitaram a colocar nossas equipes na rua, na quadrilha do estado, nossas equipes trabalhando essas informações, fazendo de lixo nessas paquinas, com um pouco espaço de ganho, a gente possa apresentar à Sociedade de Cajazeiras os autores desse crime de homicídio, porque nesse final de tarde, aqui na cidade de Cajazeiras. Como o testemunho relatou, o que poderia ter acontecido, como aconteceu o fato na hora do homicídio? Detalhes do que o testemunho relatou a gente, infelizmente, não pode repassar aos senhores e à Sociedade de Cajazeiras, porque assim a gente estaria colocando em risco o nosso trabalho de investigação e levantamento. Mas o que eu posso adiantar é que um cidadão que estava com ele aqui no local informou que foram dois elementos de morto e o garoto agora desceu, e efetou outros paros e, em seguida, se evadiram do local. Então, outras informações que eles passaram, já não posso pedir aqui, a inteligência é esse que estamos fazendo nesse momento, a gente faz um trabalho de preservação do local, para que a Polícia Civil também faça o seu local, mas, também, nesse mesmo intervalo de tempo, a gente coloca as nossas equipes na luz, já temos equipes por toda a cidade fazendo esse levantamento, trabalhando essas informações para que a gente possa chegar aos autores, como eu já disse, desse que é melhor assim. O Marcos, ele era albergado, ele estava cumprindo albergue, normalmente, na cidade de Cajazeiro Rocha? É, essas informações, né, a gente não tem, né, para nos repassar no momento. A gente sabe, o que a gente sabe é que o senhor Marcos foi realmente alvejado e que veio a óbito, e é com essas informações, né, que a gente está trabalhando, né, é com essas informações que a gente espera, como já disse, chegar o mais rápido possível aos autores desse crime de morto, que a gente possa apresentá-lo à justiça, que a justiça possa julgar cada um de acordo com a sua culpa. O Marcos, ele já tinha sido preso aqui nas Cajazeiras por envolvimento com o tráfico de drogas. Essa informação é confirmada? É, isso aí é de conhecimento, é de conhecimento, esse envolvimento que ele já teve aqui, mas essa situação, essa situação é um dado que a Polícia Civil, ela vai trabalhar, né, porque a Polícia de Investigação é a Polícia Civil. Nós fazemos esse primeiro instante aqui de isolamento da área, como já disse, de levantamento de prévios aqui, para que a gente possa passar para a Polícia Civil o maior número de informações, e que o Senado do Clube possa trazer também outras informações para que a Polícia Civil também conclua o seu trabalho com eles. O Senado, você não vai poder ter sido acertado? É precoce, como já disse, é precoce a gente falar dessa situação, né, o que a gente sabe é que todas as informações estão sendo repassadas para o delegado de homicídio, e com certeza pela competência do delegado da sua equipe, essas informações serão úteis para que eles também concluam o seu trabalho com eles. Lembrando também que a sociedade pode ajudar a polícia ligando o disco de denúncia. Exatamente. Nós temos o 190 da Polícia Civil, nós temos o 1,5 milhão da Polícia Militar, nós temos também o disco de denúncia da Polícia Civil e a sociedade pode qualquer informação repassar através desses canais que é garantido o sigilo dessa fonte e que possa nos auxiliar a dar essa resposta que a sociedade precisa.